É dureza, é dureza. Eu não quero falar disso agora, velho. Volta na ordem cronológica, ó. Pariu, velho. Ih, é inacreditável, isso é inacreditável. O diretor, o diretor, o Michel Fala, eu quero... Bota nesse jogo aí que eu quero ver. Aí ele olha a tela do jogo e fala, eu não quero falar disso agora. Aí vai lá o diretor e começa a mexer de novo. Vamos falar de coisa boa do Outsiders aí. Bota o Outsiders aí, velho. Oh, meu Deus do céu. Tu é o cara, crack. Tu é o cara. É isso aí, galera. O Outsiders ganhou contra o IHC. Esse é o assunto. Tira desse jogo agora, por favor. Meu Deus do céu. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá para o Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Loud. Então não perca tempo e acesse agora.